É o seguinte, estou aqui em São Caetano, frente a essa linda praça, aonde mora meu amigo Júlio Balestrinho, que está deprimido. Amigo Júlio Balestrinho está triste demais e um amigo serve pra essas horas. Júlio Balestrinho está solteiro, aquele homem que até pouco tempo atrás estava prestes a ser papai, está largado às traças, o pobre do homem só fica em casa chorando, passou o final de semana inteiro no apartamento triste chorando. E qual é o papel de um amigo? O papel de um amigo é levantar a moral do amigo, dar uma agitada nele e mostrar que esse mundão velho, desse tamanho, está esperando ele de braços abertos. Então, bora visitar o Julião, porque o Julião está triste, vocês estão vendo nos vídeos o quanto ele está triste, o Júlio está muito triste. Preciso dar um jeito no meu amigo, eu não posso deixar ele nessa situação. Cadê seu tio Enzo? Está no quarto. Você está bom, filhote? Estou. Já foi treinar hoje? Eu? Eu não. Mas vai, né? Eu? Acho que sim. Não esquece do nosso combinado, hein? Eu tenho um combinado com o Enzo. O Enzo tem que ganhar massa muscular de forma evidente, sem meta de peso, mas de forma evidente até o final do ano. Nota pelo menos 7 em todas as notas e no final do ano ele vai ganhar um prêmio do tio aqui, Renato Cariani, que ele vai ver. Se repara, hein? Estou te avisando. O que eu vou te dar de presente é algo que você ama e seus amigos vão falar assim, eu não acredito que você tenha isso. Vamos para cima, ele está lá? Está. Olha, olha, olha. O Mohamed Ali. Olha. Sim, hein? Caramba, velho. A gente não está triste, Renato. A casa do Júlio está vazia, velho. Cadê os... Tem mais nada. Os negócios. Cadê tudo? Rapaz, olha isso. Está tudo vazio. O que é isso, Júlio? Está acordado? Que tristeza é... Júlio, olha aí. Estou falando para você, meu amigo, tá? Olha aí, ó. Se não sou eu para resolver a situação do meu amigo. Olha a situação do meu amigo. A tristeza que ele está, rapaz. O homem está abandonado. Tem ninguém. Não pega nem gripe. Foi para Floripa. Ficou 15 dias em Floripa. E o máximo que ele conseguiu foi te dar um abraço e um beijo de Feliz Ano Novo, velho. Mais nada ele ganhou. Uma tristeza danada, velho. O bicho não está arrumando nada, velho. Não, é só um abraço. Uma tristeza, velho. O máximo que você ganhou foi um Feliz Ano Novo, Júlio. O bicho está fazendo cardio. Júlio, pior que você está com físico. Fazia anos que eu não tinha tão bem, Júlio. Olha aí, ó. Estou triste, cara. Puta que pariu. Nada como uma depressão para... Deixar a gente treinando. Júlio, ver meu amigo de cama triste me parte o coração, Júlio. Eu tenho que tomar atitude. Eu não posso deixar meu amigo aqui largado às traças. Eu não posso deixar meu amigo aqui jogado. Eu fico chateado quando eu fico sabendo que você vai para um rolê e você não pega nada, Júlio. Que tristeza. Eu fico chateado de você ir em Floripa naquele paraíso que é Florianópolis. e nem gripe quis saber de você, Júlio. Você não voltou com uma gripe. Minha unidade alta, relato. Eu estou muito chateado, Júlio. Sabe por quê? Por quê? Mano, como é que pode, rapaz? Homem solteiro, há mais de dois meses, texto alta... Não estou arrumando nada. Meu Deus do céu, Júlio. Meu Deus do céu. Mano, você não vem aqui sozinho, mano. Não. Não vem aqui sozinho. Não. Está perigoso. Qualquer gravação pode... Cuidado. Eu estou vendo? Está descontrolado. Mas eu estou fora dessa. Não, mas eu... Júlio, bota uma camisa, vamos lá para a sala, porque eu tenho uma conversa para ter contigo. Não posso deixar você abandonado assim na cama, desse jeito, indepressivo. Não tem mais o que fazer. Não posso. Não, a gente vai virar esse jogo. Não é possível que o mundo acabou. Que o jogo acabou, a vida acabou para você, Júlio. Não é possível. Põe uma camisa, vamos lá para a sala. Olha a branca. Olha isso. Nossa, cara, como eles já são grandes. Olha que lindo, gente. Sim, senhor. Olha esse, cara, que lindo. Hoje, Julião, eu posso passar uma arma? Pode passar. Vem cá, Júlio. Pode passar. Você não quer conversa? Não, não quer conversa. Ei, Julião, me fala, esses gatinhos, você já consegue ter uma noção de quais serão as cores deles? Essas mesmas. Ah, não vai mudar? Não, já está definido. Qual é a cor, por exemplo, mais valiosa para esse gato? Cara, não, eles são multicoloridos. Então, todas as cores. É uma questão de gosto. Branco é fácil de achar? Porque esse é tudo branco, né, cara? Não tanto. Tem alguns assim, mas não é nada incomum. Incomum é você encontrar um chocolate. Inclusive, esse branco foi 100 de dólares a mais. Esse franco foi um pouquinho mais. Exato. Moça, mas eles são muito lindos, gente. Já vê aí qual você vai querer. Ah, muito legal. Cara, que lindo, cara. Ué, que deu? Ô, você fala assim, Juliano, esse bicho é caro, velho. Quanto que é um filhote de um gato desse? Oito mil reais. Oito pau, um filhote de manicom, cara. Olha lá. Acho que é desses aqui, só essa aqui que eu acho que é fêmeezinha. Qual? Ah, ela. Tá com jeitinho de fêmea, Juliano? Essa aqui é a única que tem jeitinho de fêmea, mas pode ser que seja macho. Ainda não deu ainda tempo, né, Juliano? É. Pode ser que seja macho. Gente, muito bom. Ué, essa raça, apesar de ser gigante, eles são muito dóceis, né, Juliano? São, são. E esse aqui é igual ao pai, né? Isso é igual ao pai? Igualzinho, pai. Que lindo, cara. Que lindo, velho. Parece um filhote de tigre, cara. Que lindo. Muito louco, né? Nossa, a coisa mais linda, Juliano. Já tô na papinha de desmame. Já tá na papinha de desmame, já? Já. Cara, mas eles são muito engenheiro, que não tem cheiro nenhum, Juliano. Não. Ela ainda limpa, né? O cocô deles não saiu nenhum ainda. Ah, ela limpa? Ela lave tudo. Ela não cuida. Como é que é um humildado, cara? Olha, tem cheiro. Só o xixi que a gente colocou em caixinha ali pra eles começarem a fazer a adaptação, né? Já pra começar a aprender que é lá pra fazer. Mas qualquer coisa ainda tem os tapetes de eles. E eles já brincam assim? Pra caramba. Eles ficam de interno no jiu-jitsu. Ah, é? Um com o outro? Exato. Eles ficam revezando. Aí querem pular aqui. Já tão tentando pular. Tão tentando pular? Tão. Porque ele é ruim pulando, né? Exato. Já aprende, né? Tá aprendendo assim. Pô, mas ela é muito atenciosa, né? Ela pula, vai comer, faz alguma coisa, daqui a pouco ela volta de novo, né? Volta. E os outros gatos que não curtem, né? Os jutos não curtem, né, cara? Não, e ela não curte os outros perto. Dispulta de território? Dispulta. Ela não quer que eles chegam perto, eles querem chegar perto porque eles tão curiosos. Eles chegam perto, veem rosna. Rosna? Rosna, porque ele quer nascer também. É fantástico ver o comportamento dos animais, né, cara? É fascinante. Mas eles não batem, só, tipo, renegam assim, sabe? Mas sabe que é pequeno. Impressionante. Num judio. Num judio, porque ele sabe que é pequeno. É. Mas, tipo, não quero graça. E depois vai amolecendo, né? Igual sociedade, né? Chega uma pessoa diferente, tem uns que viram a cara, a pessoa vai se apresentando, daqui a pouco o grupo aceita. Interessante. É isso. Julião, é o seguinte. Ai, cara. Papel do amigo aqui, você sabe como é que é? Vamos lá passar lá. Vamos lá passar. Vamos lá passar. Você sabe que o papel do amigo aqui, acima de tudo, é fazer... O papel do amigo acima de tudo, Julião? Senta aí, Renatão. É... levantar a moral do amigo. E aqui, os comentários nos vídeos, é um só, tipo. É. Eu sinto a tristeza do Júlio, a galera falando. Meu Deus do céu. A galera consegue ver tudo isso. A galera vai se sentar. Os olhos, a gente consegue ver os olhos do Júlio. Coloca alguns prints, por favor, de algumas mensagens dos nossos inscritos do canal para o nosso querido Júlio Balenciaga. o Júlio Balenciaga. O Júlio Balenciaga, o Júlio Balenciaga. O Júlio Balenciaga. É impossível de não ficar chocado, né, velho? Essas costas de Rony e Kory, mãe. Olha lá, velho. Olha lá, velho. O Gil já foi bom nisso aí. Exato. Não tem como. Esse aí fica falando no seu consultório. Absurdo, cara. Um dos takes mais fotos que eu gravei até hoje foi de você lá no CT sem camisa naquela preparação. Nossa! Aqueles takes que a gente gravou mais que surge até hoje. Pra mim, foram os melhores que a primeira vez. Julião, é o seguinte. Eu tenho um compromisso agora, cara. Ai, Renato. Julião, Julião. Qual é o plano? Você é foda. Eu vou levar você pro meu mundo, Gil. Pro seu mundo? Não que eu seja um homem solteiro. Mas pro mundo dos homens que se cuidam. Julião, bem-vindo ao mundo dos homens que se cuidam. Pelo amor de Deus, Gil. Pô, olha que... Eu tô nesse dia, cara. Julião, você está exclusivamente a base da natureza. A base da... sempre? Você convive pela... Não, vamos hackear essa natureza aí, Julião. Hackear? O que você quer fazer, cara? Por exemplo, hoje eu vou levar você pra gente dar um talento nessa barba, Julião. Um talento na minha barba? Ela tá curta, mas eu acho que ela tem como ficar mais bonita. Tem como melhorar. Barba e cabelo. Mudar o estilo. Exato. Mas o cabelo? Que cabelo, cara? O que você quer fazer aqui, bicho? Vem. Não, ficou um ratinho aí até. Ué. Não, Gil. Não, Gil. Eu fiz em casa, tio. Julião, presta atenção. Deixa eu te falar. Se eu não cuidar do meu amigo, nenhum mulher vai querer você, Julião. Você vai ficar solteiro pro resto da vida. Julião, você tem 45 anos, né? Tão calhado, né? 45, né? Tão calhado. Julião, 45 anos de idade. Solteiro. Sem filho. É. Rico. Rico. Eu era rico. Eu era rico antes de tudo. Entendeu? Meio rico agora. Meio rico. 50% a menos. 50% a menos. Cara. Eu preciso te ajudar, Julião. Tem que ir pra não chorar, tio. Julião, eu tenho um compromisso aqui com a galera do canal. Eu tenho um compromisso. Eu vou deixar você um homem apresentável. Bonito não. Apresentável. Não dá, né, cara? Não dá, né, cara? Bonito você já é, gente. Bonito, obrigado. Você é o nosso perroque brasileiro, cara. O nosso perroque brasileiro. Mas é o seguinte, Julião. Nós vamos deixar você no padrão... No padrão. No padrão. Para que as mulheres notem o valor de Júlio Balestrinho. Que eu... Notem que eu estou aqui. Notem que está aqui. Estou aqui. Há um solteiro na pista. Não é possível que meu amigo vai ficar abandonado. Atualizaremos a foto do seu Tinder. Julião foi pra Floripa. Uhum. Nem gripe pegou. Uma tristeza danada lá. Fiquei só no quarto. Ontem chamei o Júlio e o Júlio sumiu. Aí eu perguntei, Júlio, onde você foi? Ah, os amigos me insistiram, passaram aqui e me levaram pra um pagode. E aí, como é que foi, Júlio? Ah, eu fiquei sentado lá, tudo e tal. Pô, o pagode era da hora. Gostei, mas não aconteceu nada. Triste. Não é possível, velho. Eu falei, não, eu tenho que resolver a vida do meu amigo. Triste. Meu amigo não pega gripe. Nem gripe ele pega. Meu amigo não pega nem gripe. Unidade alta. Isso é bom. As mulheres, entendeu? Montou um Tinder. Não tem um toque pro Tinder, cara. Não apareceu uma. Nada, Julião. Mentira, velho. Não é possível. Porque a maioria tá achando que é fake, né? Os caras tá muito engraçados lá. Os caras mandam mensagem. Nem fodendo que é o Júlio. Mentira que é o Júlio. Aposto que é um perfil fake. Ninguém deu match. Julião, ninguém dá match em você e quando comenta, comenta pra dizer que não é você. Então eu preciso ajudar meu amigo, cara. Eu preciso ajudar meu amigo. Eu não tô ganhando ninguém. Não posso deixar esse jeito. Eu não posso deixar isso, Julião. Ainda mais nós, homens, que temos a texto alta. Não é possível, Julião. Tenho que dar um jeito nisso. Não. Tenho que resolver isso. Você vai ficar doente, velho. Me ajuda aí, cara. Vai ficar doente. Não posso. Então bora que a gente vai começar hoje fazendo a barba. Ó, já vou te avisar, tá? Hoje nós vamos fazer a barba. Já vou te avisando. Tá. Depois eu vou levar você pra uma clínica estética, Julião. Mas vamos dar um... Não, 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 não. Ai, claro que vai. Botox na minha cara. Julião, não só botox. Nós vamos fazer. Primeiro... Vai fazer a lataria. Claro. Vamos fazer limpeza de pele. Que a limpeza de pele aí, Julio, vai ser igual, entendeu? Reforma de asfalto, sabe? Tem que vir na máquina. Nunca foi feito. Nunca foi feito limpeza de pele. Nunca foi feito. Que isso, Julião. O máximo de comer uma espinha no banheiro. Vamos fazer limpeza de pele, Julião. Nós vamos depois fazer um ultrassom microfocado pra melhorar o estímulo de colágeno da sua pele. Certo? Certo? Depois nós vamos dar uma olhada aí no geral da lataria que as especialistas ali sabem o que fazer. Pra saber o que fazer. Pra saber o que fazer. e depois, Julião, já vou te avisar, tá? Tipo uma transformação da Xuxa. É isso. E depois nós vamos pro shopping. Você tira esse escorpião do bolso porque a gente vai às compras. Julião vai andar na estica. Como que eu vou tirar o escorpião do bolso? Não sobrou nada, tio. Não é possível, Julião. Não sobrou nada. Então vai no cartão de crédito parcial. Que cartão? Levaram o cartão, tio. Meu Deus do céu, velho. O homem vai ficar traumatizado. Ele não vai querer namorada, velho. Não vai querer uma mulher, velho. Levaram o cartão, tio. Levaram o cartão, Julião? Ó, caô do Julião. Não, é verdade. Ele levou o dinheiro pra Floripa. Ele pagou tudo no dinheiro. É. É ato de velho. Dom. Nós vamos no shopping. Vamos no shopping. Vamos pra ficar bonito. Hoje? Não, hoje não. Hoje não. Hoje vamos começar pela barba. Hoje pela barba. O shopping é o dia inteiro. Vai ser um passo a passo. O shopping é o dia inteiro, Julião. Vai ser uma saga, então. Vai ser uma saga. Caraca. Ó. Hoje começa o projeto. Projeto lataria. Quem quer casar com o Julio? Quem quer casar com o Julio, começa hoje. Ó. Já vou avisando você. Marque a tua amiga solteira. Vai tomar minha mulher. Porque eu vou fazer desse homem um verdadeiro galã da maromba. Esse homem vai ser um galã da maromba. Que quando você chegar no rolê com esse homem, as suas amigas dirão Meu Deus do céu, quem é esse príncipe? Aí eu vou falar assim, esse príncipe já foi um Shrek. Não é possível, velho. Mas ó. Mas tudo isso daí eu vou ter que pagar, cara. Óbvio. Óbvio. Menos a minha consultoria. Essa é de graça. A sua consultoria. A sua parte tá beleza. A partir de onde você vai ser meu coach? Eu vou ser seu personal style. Personal style. Tá vendo? Olha. Vamos fazer a barba? Eu vou ver onde essa história vai dar. Como eu sou um cara legal pra você, Julio, a barba hoje eu vou te dar de presente. Partiu barbearia. Bora lá. retomar. Tô tromar. Tô. especializado em milagre. Milagre? Já chegou assim, Jardim. Vamos lá, mostrando. Tá malendo nada, gente. Ah, minha mãe me acha bonito. Pelo menos. E aí não vai ficar com isso também não, viu? Próxima vez que esse homem vier fazer a barba contigo, você vai ver um homem bem vestido. No estilo. Eu tô bem vestido, cara. Para com isso, bicho. Calças como a minha, assim, Julião. Não, aí... Nossa, você tá doido. Canelinha alta. Capri, Capri. Canelinha do Sabiá de fora não vai ficar legal. Julião. Quantos dias para entregar a obra? Tem dias mais terminhos, isso aí. É rápido? Não, faz o antes e depois, Flávio. Faz o antes e depois. Faz o antes e depois. Que tipo de amigo seria você? Que tipo de amigo seria eu? Que tipo de aliado, como diz meu querido Mau Mau, seria eu? Vendo meu nobre amigo Júlio Balestrinho deitado na cama, abraçado com um travesseiro. Precisamos trocar aquele travesseiro por uma bela loira, uma bela morena. Não levaram o travesseiro. Ô, Júlio, pelo menos o travesseiro não levaram, né? O travesseiro ficou, cara. É algo que você tem para abraçar, pelo menos. Não levaram o travesseiro. Não levaram o travesseiro, Júlio. Ô, Vitor. Oi. Você sabe que o fisiculturismo está vivendo uma era diferente, né? A era da piruca. É, Fabrício Pachonocchi. Aliou-se a Abraão e o Pinduca. E eles criaram um conceito. O conceito do piruquismo. Piruquismo. Julião. Oi. Eu, eu. Calma, calma, calma. Eu. Olha que da hora. Isso aí eu gostei. Como é que é? Que é redondinha, velho. Caraca, velho. Você vai ilustrando o negócio mesmo, ó. Pum, 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 pum. Bora, 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 bora. Trabalhar aqui em Duca. Que da hora, mano. Seu avô já teve, né? Engraçado, meu avô. Meu avô era barbeiro, sabia? Já ouvi essa historinha. Meu avô era barbeiro. Lavei ele. Júlio, já testamos a minha habilidade Quigor nos Estados Unidos, lembra? Não deu muito bom não, mas tá valendo. Entendeu? Puxei pro meu avô. Você trouxe a tradição do avô. Na verdade, era meu avô materno. E eu puxei pro lado do meu pai, entendeu? Seu pai. Entendi. Julião. Oi. Eu prefiro... Você. Você meio The Rock. O pacho acha que cabiam uns dreads aqui. Como é que uma peruca a gente podia colocar pra testar, Julião? Você acha que acabou mesmo? Fazer uma enquete, a gente faz uma enquete no seu Instagram. É. A gente pede pra galera do YouTube ir no seu Instagram e a gente faz uma enquete. Uma nova skin, né? Uma nova skin. Que que é skin, Julio? Face. Entendi. Uma nova face. Uma nova face. Uma nova face ali, cara. Ó, eu acho que ele é interessante, cara. Pronto. Pronto. Vamos chamar o Fabrício Pacholó aqui. Bora. Ai, caralho. Já? Pô, mas nem rasgou já quer botar... É rápido o negócio. Fala, irmão. Tudo bem? Tá me ouvindo? Deixa eu te falar, irmão. Tá treinando aonde? No Dória. Tá no Dória? Manda um abraço pro Dória aí, tá? Pode deixar. Deixa eu te falar, irmão. É... Eu tô aqui com o Julio. E o Julio anda muito triste, cara. Porque agora ele tá separado, tá sem mulher, tá muito abandonado. Vem cá. Será que a gente não consegue levar o Julio pra colocar um dread, não? Colocar um cabelo estiloso? Não consegue. Não dá um jeito nisso. Vê um dia pra mim, por favor, pra você e eu e você lá na loja do cara lá? É loja? É barbeiro? É cabeleiro? Como é que chama lá? É uma barbearia. Uma barbearia. Para levar lá? Vê um dia que a gente pode levar ele lá. Eu tava vindo e ele falou aqui com a Alex, eu acho que seria a única que me escutaria seria a Alex. Verdade, né? Ninguém tá me escutando. Julio, se você tiver uma Alex em casa, pelo menos você tem uma mulher pra conversar. É verdade, cara. E detalhe, né? Ela vai estar sempre disposta a te ajudar. Quer ver, Julião? Elogia a Alex aí. Alex, você é bonita. Agradeço o elogio. Ó, mas tá seca comigo, hein? Tá seca, né? Eu tenho de volta. O que você tá sendo? Essa é a Alexia fiel. Você não é dono dela. É, tem que conversar, né? Então é pouca ideia. Pouca ideia, né? Já ganhou quanto pica essa Alexia aí. Quanto você quer nessa Alexia aí que eu vou colocar? Alexia, vamos jantar. Ok. Bon appétit. Até mais. Ó, ó, ó. Falou em francês o Ed, hein? Olha aquele francês ali, Julião. Imagina a Alexia sussurrando no seu ouvido em francês. Eu acho que eu tenho chance com a Alexia. Julião, pode vir um pouco mais pra cima. Imagina a Alexia sussurrando no seu ouvido em francês. Bon appétit, mon amour. Julião, do jeito que você tá, na primeira garfada, solta, cara. Na primeira garfada... Acabou. Eu... Eu já perco o apetite. Duas... Não, Julião. Vamos pegar lá, daí a gente vai escapar, gente. Não tem jeito não, cara. Julião, se eu não arrumar pelo menos umas 100 pretendentes pra você... Sim. Até porque, Juli, a faixa etária é muito boa, de 18 a 60. Então não tá muito restrito. Se vier duas, né? Imagina, Julião, 100 pretendentes pra você escolher. Ah, tem um detalhe, hein? Dá três cavidades. Dá. Vai ter que treinar com o Juca. Vai ter que treinar, né? Vai ter que passar no teste do treino. Vai ter que passar no LBA, hein? Ixi... Então... Aí ele não vai namorar ninguém. Se você não treina, começa a treinar agora, moça. Isso não vai dar certo, não. Vitor, o Juli é um cara que se ele cuidar da barba, a barba dele fica legal, porque a barba dele não tem falha, né? Já grandona, dá pra fazer o que quiser. É, grandona não, porque aí eu já vi o Juli de barba grande, já... A ideia é mudar. Eu joguei meia dúzia de moeda no peito dele achando que era um mendigo. Ah, entendeu? Não, mas tem que manter uma rotina de manutenção. Ah, exato. Aí sim. Pra ficar uma barba tipo do Leônidas. Fazer ele toda semana. Isso. Mas, ó... Assim, a barba do Juli é uma barba boa pra poder cuidar, porque não tem falha, entendeu? Pega tipo o Bob do Juan aqui. Um anjo de ação. Não fala super de mim. Não fala super de mim, né? Você também, né? Deus também não ajudou muito você, não. Não, só a barba tá parecendo... Tá parecendo a minha barba boa antes do Iflan. Chega e falha. Mas o Juli não. O Juli tem... A barba do Juli é certinha. É que o bicho é um relaxo, né, velho? Era. Passado. Agora não mais. Esquece, Julião. Julião solteiro na pista. Dezoito a sessenta. Não é possível que não vai rolar alguém. Cara, o range é grande. Dezoito a sessenta. Não é possível que não vai aparecer uma. Porra, dezoito a sessenta, Julião. Dezoito a sessenta. Certo. Solteirona gata de sessenta anos de idade aí, Julião. Tem treinado, tem treinado. Sabe qual é a vantagem de sessenta, Julião? Menopausa. Você não tem problema de engravidar. Né? Pô, cara. Também não tem TPM, né? Não tem TPM, nossa. Até eu tô começando a animar isso aí, viu, Julião. Pena que eu sou casado já. Animei um pouco já. É que eu sou casado. Ponto. Tem TPM, cara. Caraca. É. O povo disse tudo. O que foi que você falou? Deixa a Tati ver isso aí. Coloquei. Comecei a animar, vírgula. Se eu não fosse casado, vírgula. Isso aí. Vamos deixar explicar. Você lembra, né? Agora é a hora da coelha quente, né? Cara, só quem é, Julião? Sabe o que eu lembro da toalha quente? Da gente lá nos Estados Unidos. Não. Pica-pau. Pica-pau. Fígarufá? Fígarufá. Lembra, mano? Sim, claro. Ele botou o Leôncio aí, velho, mano. Várias voltas. Pica-pau desadoprou o Leôncio até dizer chega, mano. Foi claro. Na nossa época os desenhos eram top, cara. Era mesmo. Na nossa época os desenhos eram top. Eu lembrando do Pica-pau aqui, ele falou da toalha quente, ele botou a toalha pelana no pobre do Leôncio. Ficava Fígarufá e ele amulando a gilete. Não, era muito... Pica-pau é demais, né, cara. Era muito legal, cara. Era muito top. Qual o desenho de agora? Qual o que é? Não tenho a menor ideia. Qual o desenho de adolescente agora? Ah, difícil. Não tem, né? Agora a molecada tá tudo no YouTube. Tiktok. Esquece. Tiktok. Tiktok, tiktok. Tiktok. Até o desenho tá embaixo. Não tem desenho. Ficou no papo. Na múmia, velho. Nossa, agora você ficou bonito. Fiquei mais bonito, né? Tinha que ficar assim já. Júlio, quantas vezes você já fez barba num barbeiro mesmo? Poucas. Faço em casa. Ele é bruto, mano. Vou ter que tirar essa brutalidade dele, Juan. Tozador, né? Cara, deixa essa brutalidade na clínica estética. Quero ver o Júlio chorar na hora de uma limpeza de pele. Puta merda. Puta merda, rapaz. Ah, Júlio, mas você vai ficar bonito, tá? Nossa, para a hora. Dar um trato nessa pele. Júlio, você tem 45 anos de idade, cara. É, Júlio. Nunca fez uma limpeza de pele, Júlio? Acho que eu fiz uma vez, Renato, na vida. Nossa senhora, deve ter esse três dias pra entender a hora. Júlio. Vai. Vai. E aí, Júlio? Vai. Aí, ó. Não deu uma melhorada, né, Renato? Caramba, Júlio, já melhorou o rosto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse cabinópolis escuro aqui também é o meu, né? Nossa, a sua cabeça é muito grande. Isso é maior que a minha. Você tá louco? Aqui, ó. Isso aqui vai ser um ceguinho, Júlio. Esse óculos. Ah, pequeno. Tem que arrumar outro óculos. Tem que arrumar um óculos mais estilo. A cabeça é muito grande. Esse aqui é mais pra mim mesmo. Vai ter que passar numa loja, Renato. Julião, eu já falei pra você. Desbloqueie os cartões de crédito porque... Eu vou pedir, eu já pedi outro. Já pedi outro. Espera chegar. Julião, faz um depois agora. Eu fiz ali na cadeira, peguei ele. É. Brutus Barber Shop, esse é o lugar. Brutus Barber, meu amigo Victor, esse é o Caetano. Obrigado, Victor. Obrigado. Você fez milagre. É só o começo. É só o começo? Próximo a gente vai lá no Pacho. Próximo o Júlio vai nascer de cabelo. Pai.